What the fuck? Você quer sair no pau mesmo? Você tem certeza? Deco. Oi. Isso é coisa da oraraca. Boa, Deco. Seguinte. Calma aí. Boa, Deco. Seguinte. Você ficou muito tempo fora da escola, então está na hora de a gente botar as atividades em dia, porque a gente tem que pegar o alforano e o shigaraki. Então, agora eu vou te treinar, porque provavelmente você está mais fraco do que quando você saiu, porque quem não estuda fica fraco. Não, eu sou forte, Casinho. Agora eu estou forte. Você está forte, mas você está fora de forma. Casinho, eu saí pegando todo mundo sozinho. Deco, você tem que entender o negócio. O quê? Você ficou cinco dias sem comer e sem tomar banho. É verdade. Se eu comer, eu vou ficar mais forte ainda, então. Então está na hora de a gente treinar os agachamentos, fazer um zigue-zague. Para falar a verdade, eu não queria estar fazendo isso, não, mas eu estou fazendo isso como boa ação. Entendi. É, não, agachamento eu já faço muito, porque tem uma individualidade agora que eu consigo fazer isso, aí eu fico bem mais forte. Eu consigo usar o 100% do meu alforo. Você está me dizendo que só a individualidade nova é agachamento? É, quer dizer, é tipo isso, na verdade. Eu só agachei. Deco, isso não é individualidade. Não, mas se eu exercitar o braço assim, levantar uns pesos, eu acho que eu fico mais forte também. Pelo amor de Deus. Bom, meu equipamento é novinho. Hatsune Make mandou aqui eu fazer. Eu sempre tive curiosidade. Parece umas granadas, mas tem uns pinos. Para que serve isso? Você quer saber? Eu tenho curiosidade, assim. Tem uns buracos aqui. É só puxar esse pininho aqui. Ah, ah, ah. Pronto. É. Nossa, você ficou de novo dark. Eu tinha tomado banho agora há pouco. Minha roupa rasgou tudo de novo. Você tava de maquiagem? Não. Tava assim, ó. Tá cheio de olheira aí agora. Tava escondendo as olheiras. É que eu tô sem dormir, né? É que eu tenho muita coisa nova. Ah, é? Então vamos. Eu aprendi com todas as individualidades de todos os antecessores do... Ah, blá, blá, blá. Coisa de protagonista. É verdade. Acho que deu certo. Ó, eu consigo ativar o One for All. Vai, esse é o 100%? O cachorro do vizinho. Tá todo mundo na UA, né? Complicado. A galera traz esse cachorro pra cá. Esse daí é seu 100%. É quase. Eu ainda não uso 100%. Você é fraco, nico. Para com isso. Foi sem querer. Você é fraco. Você tem que pegar 100%. Você fica brilhando. Você tem que... Você acha que o One for All vai ficar de boa só com 45? Sabe que eu também tenho? O quê? É porque, na verdade, esse é o meu sensor de perigo. Você já viu aquele negócio daquele herói lá que tem o sentido, não sei o quê? Que ele sente o perigo? Homem-Aranha. Isso. É, eu sou ele agora. Só que eu sou Dark, tipo outro herói lá legal. Esse é plágio. Não, não é plágio. Por que você tá ativando o sensor de perigo toda hora? É porque você levanta a mão e acha que você vai me bater. Para com essa merda. Dico. Eu vou te tacar fogo. Agora não ativou. O que mais que você tem aí? Você tem que fazer isso aqui, ó. É isso aí de novo, não. Para, cara. Tira isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Mas sem a máscara dá um negócio ruim, eu tinha que ter... Para com isso. Que que é? Você não acha que você tá virando um Pokémon, não? Já é muita evolução. Cadê os treinamentos práticos? Mas aqui, ó. Também, ó. Isso aqui, ó. Eu treino no agachamento, ó. Falei, ó. Fica vermelho. Então corre lá e zigue-zague. Vê se é bom mesmo. Não, mas aí eu consigo fazer assim, ó. Ah. Porque... Agora, aí eu faço assim, ó. Agora você voa. Dico. Ui. Eu acho que você tem que controlar melhor isso aí, Dico. Eu tô... Nossa Senhora. Então tá, vai. Você é bom mesmo. Vai zigue-zague voando. Mas tu quer me... Vai, Dico. É treinamento. Também tem esse aqui, ó. Vai, esse aqui você já conhece. Por que que ele tá seguindo os poderes dele? Ah, agora você virou o Beto Carreiro. Vai, Beto Carreiro, um chuplá. Opa! Olha só quem chegou. Isso mesmo, Lazinho na área. Se liga. Você já entrou no nosso Discord? Você já entrou no nosso Discord? Entra no nosso Discord, você tá esperando o quê? Se você entrar no nosso Discord, você participa de vários eventos. Conversa com a gente, se diverte. Ali você pode conversar comigo, com a Anya, com o Bills, com o Zoro. Com todo mundo que participa desse canal. Porque a gente tá sempre lá curtindo com vocês. Então vai lá. Não esquece também de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Beleza? E outra coisa. Nosso Valeu Demais. Manda o Valeu Demais e apareça no final do vídeo aqui como agradecimento. Parabéns. Ah, isso foi bom. O quê? Palmas pra você. Obrigado. Obrigado, mas... Você abandonou a escola, deixou todo mundo triste, aprendeu 72 Poder Novo. E a gente que tava preocupado. É, então. Não sei por que vocês estavam preocupados comigo. Vocês queriam que eu voltasse. E agora o Mineta não sai do quarto dele tem 40 dias. É sério isso? É, ele falou bem assim. Ó, fala pro Deko que a nossa amizade, ó, acabou. Porra, eu gosto tanto do Mineta. Pare de latir, Demônio! Tô sento saudade. Faiou. Tá acabando já meu suor. Eu tenho que... Não, você não tem que secar. Eu tenho que suar. Você tem que... Isso, corre! Você corre com a bunda empinada, Casinho, por quê? Eu malho os glúteos. Vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu perdi a conta. Oito, nove, dez, doze, treze, quatorze... A gente só aprende a lutar, não aprende matemática nessa escola. Vai! Que é um. Eu acho que não é assim. Esse aqui é difícil. Mas por que eu tô falando isso se eu sei voar? Olha aqui pra mim, Deko. Seu besta! Ai, cacete! Você tem que aprender a fazer tudo. Mas eu já sei fazer tudo. Você tem que aprender o que? Equilibrio de poder. Equilibrio. Feng Shui. Eu tô aprendendo umas coisas novas budistas, hein? Com quem? Tem algum professor novo que eu não tô sabendo? É com uma garota. Que garota? Casinho, você tá gostando de alguém, hein? Cala a boca! Vai, Deko. O que mais você sabe fazer? Você quer mais ainda? É, você não é um Pokémon evoluído? Eu sei virar um Tentacruel. Tentacruel. Eu conheço garotas que gostam disso, hein? Conhece? Mas eu não quero falar sobre isso. Caraca! É, não. Eu quero saber se você sabe alguma coisa. Você deu mole, hein? Tá chateada que tu foi embora. Por quê? Não sei se chegou muito perto. Ativou. Tá ativando. Você tem medo de mim, Deko? Não, talvez. Você tem medo de mim, Deko? Talvez seja perigo. É porque... Para de bater esse chicote em mim! Então, para de chegar... Você acha que eu gosto de chicote? Ó meu pino. Vou botar de volta aqui. Seu pino me ativou meu sensor de perigo. É porque quando eu tiro, explode. Para com isso! Eu tô fazendo o suficiente pra tentar ser seu amigo. Mas você tem que me ajudar. Tá, ok. Eu vou admitir que eu vejo seu esforço. Eu já tô bolado que você é sempre mais forte que eu. Mesmo comigo treinando todo santo dia. Aí você vai e aparece com 50 poder novo. Pronto, acho que vai a porcaria da minha autoestima. Então, eu tenho que ficar preocupado com a sua autoestima. Mas eu tenho que salvar o mundo, porque... Você não consegue. Eu vou quebrar sua cara, hein? Não quebra a minha cara. Você não pode... O que mais que você faz? Mostra aí, o Pokémon. Você vai fazer isso aqui, ó. Só que aqui eu não posso. Eu não posso nem você. Então tá bom. Tem que mandar pra cima. Ó! Ai! Rapaz! Nossa! Esse dá uma distendida aqui. Às vezes pega... Esse daqui não é o poderzinho do All Might, não? É, mas você viu? Junta várias corzinhas e tal. Opa! Tá muito roubado. Para de levantar essa mão pra mim, que eu apito aqui, ó. Tô te... Ó! Ó a luzinha em você, ó. Você ilumina, né, ué? Me chamam de lâmpada. É isso que você aprendeu enquanto eu fiquei fora? Foi! Pô, casinha, legal. Porque teve um dia que acabou a luz na UA e eu fiquei iluminando a galera. Ah, muito bom. Se não fosse você, a galera podia cair e começar a bater a cabeça. O que mais? Acabou? Acabou. É a minha fumaça. É a minha fumaça. Tem a minha também, quer ver? Você já viu, né? Não, pô. Pelo amor de Deus! Até onde isso vai? Eu não faço ideia, falar a verdade. Só saio lá soltando. É... Deco, é melhor você parar um pouco. Por quê? Porque ela tá crescendo muito. Deco! Você tá se achando foda, né? Eu sou foda. Oxe, sei que se aproxima, sei que fica com medo. É porque você me batia muito, aí trauma. Gerou trauma, gerou trauma e automático já. Vamos por uma lutinha fácil, um a um, eu e tu. Vai pro meio. É que certeza? Vamos ver se é bom mesmo. Não foi só você que aprendeu coisas novas. O que você aprendeu? Eu aprendi a transcender. Eu tenho mais uma, ó, casinho. Que que é agora? Isso aqui, ó. What the fuck? Você quer sair no pau mesmo? Você tem certeza? Deco. Oi. Isso é coisa da oraraca. Caramba, o dedão. Ô, Deco. Volta a ficar menor que eu aqui. Oi. Nossa, agora você tá gigante dentro do chão. Oi. Não, é isso às vezes acontece. Relaxa, tá tudo bem. Será que eu matei ele? Deco. Deco. É, fazer o quê, né? Eu acho que eu vou ir almoçar. Uma hora o Deco aparece. Afinal, ele é o protagonista. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes. Ta, ta, tera, tera. Ta, tera, tera, tera. Tchau, tchau.